A CIDADE NO BRASIL Ele é muito superlotado, o processo do contador Por vezes, nessa declaração acessória, existe algum erro Erro de preenchimento, erro formal Então, que algum valor não foi inserido na declaração Mas, contabilmente, existe a comprovação que esse valor existe Então, o cliente não pode ser onerado por um simples equívoco no preenchimento Um erro formal Então, existem situações onde a gente consegue identificar Que algum valor, ele não foi considerado 100% no cálculo Já que o Fisco utilizou declaração acessória Para identificar Então, existe possibilidade de erro por conta da contabilidade Mas também existe possibilidade de defesa Então, esses valores que podem ser trazidos Esses lançamentos Então, o cliente declarou todas as entradas Mas acabou não declarando as saídas Então, no líquido, um menos o outro Não vai ficar o valor fechado O que acontece? A gente vai identificar Ele tem as entradas, como incluiu na declaração Mas também tem as operações de saída E esse valor vai fechar Daí existe a possibilidade de fazer a defesa Com base Com uma base sólida Em informações Para que a gente também consiga passar para o Fisco as informações Por vezes, o contribuinte Ele acaba seguindo nessa questão de erro Não informa O contador não presta todas as informações E o Fisco também fica sem ferramentas Para que consiga identificar Então, por vezes, é até A gente consegue compreender a situação do Fisco nesse sentido Então, com as informações que ele tem Esse é o valor que ele chegou Então, cabe à empresa demonstrar que faltaram informações Demonstrar de forma correta Que isso vocês vão falar um pouquinho mais Aprofundar amanhã Nessa questão de defesa Então, cabe à empresa defender com bons argumentos E esses argumentos, eles são levantados Em sua maioria Em toda essa análise Em toda essa pesquisa que é feita dentro desse alto É importante ter todos esses cenários No momento que recebe uma autuação Não é só pegar, pagar e parcelar A gente pode pegar, analisar todo o cenário da empresa Analisar a autuação em si Mas também analisar todas as declarações Como eu bem comentar A gente tem uma pergunta aqui, César Para ti Do Jefferson Que eu até já sei a resposta Mas vou deixar para ti Há um valor mínimo de autuação Para a realização da defesa Eu sei que no mercado não Mas no grupo a gente tem algumas questões Na realidade Jefferson, boa noite Obrigado pela tua participação Na realidade Antes de De qualquer fechamento de defesa Nós precisamos realizar uma análise da autuação Para que fique claro Quando nós realizamos A empresa nos procura O contribuinte nos procura para realizar a defesa Nós realizamos uma reunião de abertura No qual fica alinhado ali Através da análise do auto de infração Todos os pontos que podemos atacar na defesa Na perícia E quais são os pontos que às vezes O próprio empresário quer que seja Que seja atacado Porque o empresário Quem está dentro da empresa O contador Ele conhece o dia a dia da empresa Nós conhecemos a parte técnica A parte de defesa, de perícia E podemos passar isso para o empresário Mas sobre essa questão Jefferson Se há um valor mínimo Primeiro nós sempre analisamos A autuação Para que venhamos decidir A importância da defesa Num auto de infração